É Descubriram a live e aí me quicaram, mano Falaram, você vai fechar a live ou não? Eu falei não Aí os caras me quicou Os caras não teve nada não Eita, pô Ô, PG, seu nome tá PG, né, mano? Eita, pô Cadê o PG? Caraca Não tem nenhum PG aqui Ah, PG, tô vendo ali embaixo Boa PG, eles vão HS, agora é nervoso Valeu, Cláudia Oliveira, cara abraçando Valeu, Cláudia Oliveira, por ter se inscrito PG Falou Sou ruim de um ano É mais feio se lê uma tardia este live com pedra do que arma E é ossado, hein? Você é louco? Aí é doideira Eita, pô Dei um HS aqui, bonito Dei um HS bonito Deixa eu ver se tá gravando Tá Tchau Tchau Tchau